A linha Florata é um enorme sucesso da Al Boticário, a grande maioria das pessoas já usou ou conhece algum perfume da linha e hoje eu vim te contar quais os 5 melhores na minha opinião. Oi gente, tudo bem? Eu amo a linha Florata e confesso pra vocês que fazer esse top 5 foi difícil porque é uma linha que eu tenho um carinho muito grande, é uma linha agradável, um sucesso absoluto, atinge muitas pessoas, como eu disse no começo do vídeo, ou você já usou ou você já conhece pelo menos alguma fragrância da linha e hoje eu selecionei os 5 melhores, aqueles que são donos do meu coração e vou começar por um que me acompanha há muitos anos quem me acompanha aqui no canal sabe qual é e eu tô falando do Florata Blue. O Florata Blue em um determinado momento ele foi praticamente a minha assinatura, eu usava muito pra trabalhar porque ele é um perfume fresco, suave, ao mesmo tempo ele passa um ar de elegância, delicadeza e ele não incomoda o olfato alheio. Então é um perfume que você vai usar, não vai incomodar, vai ficar mais rente a pele mas a gente consegue se sentir perfumado usando e com uma qualidade que o Boticário tem e com essa leveza da linha Florata. Então ele é um coringão e é um dos meus queridinhos completamente, ele pode ser um perfume assinatura como eu disse ele é versátil, ele é fresco, ele é dia a dia, você pode usar por exemplo pra poder ir pra academia pra fazer atividades físicas, é uma fragrância intimista, muito confortável e Ju, como que é o cheirinho dele? Ele é leve, fresquinho, tem um toque verde muito gostoso, bem almiscarado de fundo e com isso, como eu disse, ele traz esse conforto muito grande eu sinto como se fosse um floral branco bem limpinho com esse toque verde amo demais essa vibe clean, principalmente pro dia a dia e eu usei por bastante tempo pra você, por exemplo, que trabalha em um ambiente fechado, em um escritório pequeno eu já trabalhei em um escritório pequeno, sei como é e quer usar um perfume gostoso pra não me incomodar esse aqui é uma excelente opção um ponto desse perfume que é sempre muito comentado é quanto à performance realmente, quem usou ele há alguns anos, como eu disse, eu usei bastante tempo ele perdeu potência depois da reformulação, isso é inevitável ele ainda continua tendo uma performance mediana na minha pele, de mediana pra baixa às vezes ele fica em torno de umas 4 horas, às vezes 5 então fica mais ou menos nessa média mas eu sempre falo com vocês que quando eu gosto de uma fragrância eu não tenho problema em reaplicar então é um perfume que eu uso hoje, mais pro dia a dia, como eu disse pra poder fazer uma atividade física ou pra poder resolver alguma coisa rapidinha na rua pra poder fazer um supermercado algo que eu quero me sentir fresquinha, cheirosa e que eu vou fazer uma atividade bem rápida que eu não preciso que o perfume fique por tantas e tantas horas se você usar pro trabalho, por exemplo dá pra você levar na bolsa, reaplicar se necessário enfim, são dicas que eu trago pra vocês aqui de uso apesar dele ter essa performance mais baixa não me faz gostar menos dele é indispensável na minha coleção falando em delicadeza, em perfume assinatura eu não poderia me esquecer do Florata Cerejeira em Flor é um dos meus favoritos um perfume de extrema delicadeza, elegância pode ser assinatura perfeito pra trabalhar, pra usar no dia a dia até mesmo em uma situação noturna, casual em um dia mais quente, combina bastante ele tem uma saída frutada que me encanta ele tem a nota de damasco junto com a tangerina são as duas notas que eu mais sinto na saída então ele já sai com esse frutado alegre bem gostoso que se encontra com a floralidade branca ele tem uma floralidade branca, suave mas ao mesmo tempo ele não é um perfume bobinho ele é marcante ele tem uma floralidade marcante, elegante a base dele é uma base adocicada ele tem nota de caramelo ele tem nota de praliné que é uma sobremesa mas que não deixa esse perfume muito doce tem um equilíbrio nesse adocicado na base porque ele tem também um conforto dual misca tem o amba então ele tem essa base cremosa almiscarada, confortável com todo esse equilíbrio entre as notas florais é delicioso, muito bem trabalhado é um perfume que tem uma fixação mediana na minha pele que agrada bastante e fica essa dica aí pra vocês um perfume pra trabalhar, pro dia a dia pra passear durante o dia pra você ir pra uma situação casual à noite também combina ele é delicado é aquele cheiro que eu sempre brinco aquele cheirinho de princesa aquele cheiro elegante que não vai incomodar o olfato alheio também ele é um perfume mais sutil mais rente à pele mas a pessoa que chega próximo vai conseguir sentir o seu perfume porque ele faz aquela nuvem perfumada à volta apesar de ficar mais com você ele também não passa tão despercebido assim eu capricho nas borrifadas quando eu uso uso bastante na roupa pra poder ajudar a fixar um pouquinho mais enfim, é uma fragrância que eu tenho um carinho muito grande cerejeira em flor é uma fragrância muito bem trabalhada tem qualidade é diferenciado elegante ao mesmo tempo sutil eu amo demais é um queridinho não abro mão de forma alguma de ter na minha coleção se você ainda não conhece quando for à loja do Boticário experimenta porque é um perfume apaixonante e é claro que o mais sedutor mulherão que deixa rastro estaria nessa seleção que é o Florata Red já falei várias vezes desse perfume com vocês ele é muito sedutor marcante eu tenho um carinho muito grande por essa fragrância ele foi um presente de uma amiga muito querida que é a Cris um beijo Cris ela sempre assiste os meus vídeos ela é maravilhosa e ela me deu esse perfume de presente ela sentiu na loja e imaginou que eu fosse gostar e acertou em cheio como eu sempre digo aqui é inevitável dizer que ele não lembra o Good Girl de Carolina Herrera que é esse perfume mundialmente famoso de muito sucesso um sucesso de vendas nacional internacional uma fragrância muito poderosa esse aqui ele tem uma abertura com muitas frutas vermelhas tem essa nota de maçã a nota de maçã se destaca bem na minha pele traz esse lado frutado suculento delicioso pra ele ele também tem uma floralidade branca assim como no Good Girl de Carolina Herrera e a base dele é aquela base achocolatada cremosa deliciosa pra quem gosta obviamente de fragrâncias doces mas ele é um doce sensual ele é um doce na medida certa não é enjoativo como eu disse esse lado frutado ressalta mais nessa fragrância na minha pele essa nota de maçã tem um grande destaque e fica suculento fica delicioso então fica de dica aí pra vocês pra uma situação noturna pra uma balada pra um encontro é um perfume que casa muito com essas situações apesar de ser doce de ter essa base achocolatada eu consigo usar em todas as estações do ano claro que do usando nas borrifadas eu consigo usar até mesmo num dia quente mas é aquilo que eu sempre falo com vocês a gente tem que usar o que nos deixa feliz e confortável eu particularmente prefiro usar dessa forma dosando nos dias mais quentes mas eu sei que tem pessoas que usam esse perfume até mesmo como assinatura e é pra aquela mulher que gosta de deixar seu rastro de chamar atenção de receber elogios na minha pele ele é o florata que mais fixa ele fixa muito bem na minha pele fixa uma média aí de umas oito horas na roupa ele gruda mas claro preciso ressaltar aqui com vocês fixação é algo muito pessoal o que fixa em mim pode não fixar em você e vice-versa fixação de perfume varia de pele pra pele porque são muitos fatores envolvidos já expliquei aqui pra vocês então eu tenho relatos de pessoas que o florata red gruda na pele assim como gruda na minha e tem pessoas que infelizmente não fixa e isso varia muito isso acontece com todos os perfumes e é assim mesmo que funciona gosto demais desse perfume sensual delicioso eu amo os perfumes doces esse aqui também tem um lugarzinho especial no meu coração e é com certeza um dos meus queridinhos da linha florata e aí vocês podem estar se perguntando tá Ju eu quero um florata chique pra usar de dia pra usar à noite pra ser assinatura mas que tenha um frescor que seja delicado ao mesmo tempo e tem um queridinho aqui que eu separei que é o florata simple love ele foi o último lançamento da linha florata foi lançado esse ano e um perfume que eu me apaixonei desde a primeira borrifada ele é um chipre e eu até brinquei recentemente com vocês que ele é um chipre pra quem quer se acostumar com a família chipre Ju eu quero me adaptar mais à família chipre ou eu quero conhecer mais dos perfumes chipres começar a usar esse aqui é um chipre que eu indico porque ele tem uma leveza ele é esse chipre mais suave tem uma abertura muito gostosa com uma mistura de pêssego de frutas vermelhas então ele tem essa saída frutada levemente cítrica bem gostosa elegante ao mesmo tempo porque já vai se encontrando com a floralidade branca que ele tem tem um floral branco fresco leve muito gostoso e a base dele a gente consegue sentir o patchouli que é característico dos perfumes chipres na base mas ele tem uma base levemente cremosa levemente ele não chega a ser um perfume doce de forma alguma ele é praticamente zero açúcar apesar de ter a baunilha na composição na pirâmide olfativa eu não consigo sentir esse perfume doce eu sinto que ele tem um leve toque adocicado pode ser que seja dessa baunilha com certeza mas das flores o que ressalta mais na minha pele é esse adocicado das flores e ele tem muito conforto ele tem um almíscar de fundo que traz essa sensação confortável pra ele o patchouli tá trabalhado aqui de uma forma um pouco mais limpa mais suave delicioso harmonioso um perfume muito apaixonante e que pode ser tranquilamente também assinatura você vai poder usar durante o dia dá pra ser usado à noite numa situação também casual à noite eu acho que ele não combina tanto por exemplo pra um evento muito chique à noite porque aí a grande maioria das pessoas prefere um perfume mais bombástico mais explosivo e não é o caso desse perfume mas pra uma situação à noite também mais casual pra você ir num barzinho com os amigos pra um restaurante até mesmo pra um encontro pra você que não curte os perfumes muito doces esse aqui é uma excelente opção tem uma performance mediana na minha pele também então na minha opinião ele entrega elegância delicadeza e performance e isso me encanta demais não poderia me esquecer a linha Florato é uma linha muito grande todos eles tem um espacinho especial no meu coração o único que eu não tenho da linha é o Gold mas já expliquei os motivos pra vocês porque não me traz memórias olfativas felizes então ele não faz parte da minha coleção mas de um modo geral é uma linha muito agradável e esse aqui tá no meu top 5 porque ele é muito elegante um dos mais chiques e versáteis da linha Florato é bem diferente foi um super lançamento de 2021 o Boticário arrasou demais um perfume jovem alegre frutado cremoso e que é um dos meus queridinhos da linha Florato também é o Florato Flores Secretas esse perfume foi uma indicação de vocês é aquilo que eu sempre falo eu influencio vocês mas vocês também me influenciam e como eu demorei tanto pra poder conhecer esse perfume porque eu me apaixonei desde a primeira borrifada também ele é bem frutado suculento cremoso de base tem essa nota de figo que é o grande diferencial dessa fragrância à medida que ele vai evoluindo que essa nota de figo vai se destacando vai me trazendo à memória aquele doce de figo em calda que a gente compra no supermercado que vem na lata então me traz essas memórias e ele tem um frutado muito gostoso com pêssego ele tem framboesa tem maçã então ele tem esse mix de frutas com a base ambarada cremosa e tem também um leve conforto do almisca que ajuda a equilibrar tudo isso tem madeiras cremosas aveludadas que reforçam ainda mais toda essa cremosidade de fundo delicioso também tem uma performance bem legal na minha pele tem uma performance de mediana pra alta e algumas vezes ele já chegou a fixar até 8 horas na minha pele então varia muito do dia mas ele fixa uma média de 6 horas o que me agrada bastante sei que ele é queridinho de muitas pessoas ele tem essa proposta jovial pode ser usado também como assinatura é um doce porém confortável dá pra ser usado até mesmo em dias quentes então ele tem toda essa versatilidade e essa alegria que me conquista completamente se você curte um perfume docinho frutado imagina aí essa nota de figo com bastante cremosidade ela tem muito destaque aqui nessa fragrância é encantador e não poderia faltar de jeito nenhum o florata flores secretas ele faz parte com muito louvor do meu top 5 é um frutado nada óbvio e é isso que me encanta nele comenta aqui embaixo se você conhece esses perfumes da linha florata quais são as suas opiniões me conta também quais os seus favoritos da linha que eu vou amar bater esse papo com vocês e é isso gente esse é o meu top 5 perfumes da linha florata boticário espero muito que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo Tchau Tchau